1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Se perder Se perder Seus mastigós Juntos encontros Que passa a ser vida que hoje é só sonho, sonho Que passa a ser vida que hoje é só sonho Seus mastigós Só pra não ser pra sempre Você tem que ser diferente Não me deixe sozinho imenso do fogo Não me deixe sozinho imenso do fogo Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Não me deixe sozinho imenso do fogo Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha